Muito bem amigos da TV Planalto, bem-vindo ao Planalto News. Estou aqui no Tarter Sal, no centro de exposição de Cidroland, onde está acontecendo o leilão da PAI, com uma estimativa recorde de arrecadação. Floricultura Cidro. Plantas ornamentais, árvores, flores, rosas, gramados, floricultura e geral. Avenida Antero Lemos da Silva, número 2335. Telefones 3272-6025 ou 9612-9338. Esse é o 19º leilão da PAI, com uma estimativa recorde de arrecadação. Principalmente aí que serão mais ou menos 40 lotes de vacada entrando aí no leilão. E sendo num total mais ou menos de 140 cabeças de gado doado para a PAI. E esse ano a PAI homenageou a Ivan Toniello, que foi por 15 anos, foi uma das pessoas que mais esteve à frente no leilão da PAI, ajudando, se doando. E a PAI fez essa justa homenagem ao seu Ivan. Então, nós conversamos com o professor Lindomar e ele nos falou um pouco sobre da estimativa de arrecadação e principalmente da importância que tem o leilão para a manutenção da PAI. Confira agora. Olha, o leilão tem sido a única maneira da gente conseguir bastante dinheiro, uma promoção que dê uma boa quantia de dinheiro para a manutenção da PAI. Então, ele é de suma importância para a PAI. Se não houvesse esse leilão, nós estaríamos muito mal financeiramente e para atender as nossas crianças também. Esse ano tivemos a felicidade de ver mais de 140 cabeças de gado no Taterçal. Isso dá mais ou menos 300 mil reais em arrecadação. É um recorde que nunca foi arrecadado em promoção nenhuma da PAI. Os fazendeiros compareceram, doaram, quem não doou a novilha, doou o dinheiro e nós fizemos uma novilha desse dinheiro e pusemos no leilão. Então, nós temos hoje o maior leilão de doação praticamente do Estado. Muito bom, muito grande e com uma qualidade de animais muito boa. Professor, obrigado. Parabéns e sucesso na administração da PAI. E você continua ligado na TV Planalto, no Planalto News. Um grande abraço.